Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, quarta-feira, encerrando nossas atividades deste dia sob o olhar de São José, rezemos pela igreja, rezemos pelas nossas famílias. Música Peçamos ao bom Deus, sua misericórdia, o perdão dos pecados, para bem celebrar os divinos louvores. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles o sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 30 Súplica confiante do aflito Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito, Porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, Um abrigo bem seguro que me salva. Salmo 129 Das profundezas eu clamo. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-des em conta nossas faltas, Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que eu vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Leitura breve de Efésios 4, 26 a 27. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não vos exponhais ao diabo. Responsório breve. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel e salvastes o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Semeão Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação e preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem. Acolhei os propósitos e trabalhos desse dia e concedei-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você, prezado ouvinte, e sobre todos os seus familiares, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha você uma abençoada noite, bom descanso, e todos nós no final da vida uma morte santa. Fique sob o olhar do Pai Eterno.